Que legal você ter espectador, o programa Festa Show está aqui visitando a minha querida cidade de São Roque, o projeto é sua cidade na TV, mas tem uma pessoa muito especial, dois amigos aqui, a gente foi convidado para o Jarentão, dessa casa maravilhosa, mostrar essa empresa que tem que mostrar os condomínios de Osasco, hoje Osasco tem mais de 700 condomínios, tem que vir esse pessoal para cá. Logo de cara estou falando com quem? Inês, que bacana, eu quero mandar um abração, eu sei que ela é da cidade de Vargem Grande Paulista, logo de cara vou falar com os seus 45, Miguel, é Miguel, mostrando os nossos queridos amigos visitantes, e logo de cara esse garotão quem é? Fabiano, que legal, obrigado por vocês terem aceitado o convite da gente, A gente levou uma semana para vocês, né? Que bacana, né? Conta para nós um pouquinho dessa casa maravilhosa que você está, é a primeira vez que você vem? Aqui sim, é um espaço muito tranquilo, um espaço de goleiro, prazer, os filhos para brincar, a gente tomar um bom vinho, segurança, segurança, segurança que é importante, né? É, na companhia de bons amigos. Agora, Fabiano, fala para nós, né, a beleza, você é a primeira vez que vem aqui? Não, já sou a primeira vez que vem aqui, então, a gente ficou muito contente, e nós temos um projeto, que estamos divulgando no Nordeste, um projeto, o que é que nós estamos trazendo? Um turista para conhecer a cidade de Osasco, né? Osasco tem 696.632 habitantes, e o nosso prefeitão, Daniel de Osasco, se chama Rogério Lins, Rogério Lins, com a Secretaria de Cultura, né? Eles vão receber nessa semana esse programa também, né? Protocolado com a Secretaria, né? E nós, logo, logo, eu sei que você é de São Paulo, né? Que bairro é o seu? Eu sou lá da Vila Magalhães. Olha, que bacana, pertinho de nós, lá de Osasco, né? Então, essa TV, ela é do Ceará, mais o estúdio aqui, é tudo lá, e Osasco, e convidando aí, dia 10 de setembro, nós estaremos lá no Tropical Danças, lá pertinho de vocês, no Butantan. Junto com a Rádio, Imprensa FM, Luiz Wilson, depois a gente vai mandar o convite para vocês, a gente já pegou o telefone de vocês, e o que é que a gente está fazendo? São os 10 anos lá do programa do Luiz Wilson, né? Muito legal, vocês vão ver o forró, né? Então, o forró mesmo, começa 1h da tarde, vai até as 23h, no Tropical Danças, lá no Butantan, pertinho de você. Olha, e tem mais, o que é que nós fizemos nessa semana? Nós, vai nesse programa, nós gravamos, chama-se Meu Bairro na TV, nós gravamos o Tertal, o Bairro dos Príncipes e o Jardim e o Esté. É, então o programa, ele sai todo final de semana, nossa, esse vinho maravilhoso. Vinho, 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 hoje em São Roque é de primeira. Então, rapaz, eu vou experimentar um bichinho para ti. Toma aí, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Aí, aí. Ah, bicho, sou eu estou... É o melhor vinho. Vamos celebrar aí, ó, o Nordeste. Meu filho, o Centro Cultural do Nordeste. Quero mandar um abração logo, que cara, para a nossa vereadora, É a Lúcia da Saúde, vamos trazê-la aqui também, né? E uma campanha que nós estamos fazendo, uma rede de hotéis de Osasco e região, né? Trazer o turista, né? Vai favorecer todo mundo, tá? E logo de cara, ó, a gente vai... Já pediu o seu telefone, né? A gente vai enviar para vocês um DVD gratuito, não tem custo. Porque isso aqui... Tem um forrozinho, um DVD? Tem, vai ver o que é que nós fizemos agora. E tem mais, e tem mais. Nós estamos trabalhando com a rede de feijão de guarda-feijão de osas e restaurantes. Então vamos mandar um DVD que nós gravamos, uma 15 artista. Sem nenhum custo para vocês. Gravado na Irã de São Nazar, 188. Coisa linda, 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 né? Tem de porró, certas vezes, né? E tem de tudo. Então é assim que funciona. Eu vou tomar esse vinho, né? E eu queria que você... Tem um queijinho temperado. Só dou um briscado aqui. Tem um queijinho, tem um queijinho também. É, meu Deus do céu. Você sabe que faz dez dias que eu não comi? Ou vida boa. Faz mais. Dez dias que eu não comi? Tudo mentira. Nós estávamos lá na churrascaria Chama do Sul. Almoçamos lá. Chama do Sul. Aqui em São Roque. Eu falei para o garçom que fazia dez dias que eu não comia. O caçom ficou assim. Aí ele caprichou. O besta não sabe que três dias que você ficar sem comer, você morre, né? Então é isso aí. Mais uma vez estou falando aqui com a Inês, da cidade de Vargas Grande. Ela vai dar as despedidas dela e convidar, né? Para você estar dia 10 de setembro com a Rádio Imprensa e TV Genão lá no Butantã. A gente vai passar o convite para vocês, né? E a programação é livre também, muito legal, né? Convidado na área VIP. Tem que ser VIP, porque a gente não comprou o demorçário, que é dia 19. Então menina, então menina, manda um alô para os seus amigos lá de Vargas Grande. Para todo mundo que você conhece. Então um abraço para todos os meus amigos de Vargas Grande. Em especial para minha filha Dorothy, meu queridinho. E agradecer ao meu querido amigo Fabiano, que me trouxe nesse passeio. Eu vou mandar um abraço para todos os meus amigos aqui de São Paulo. Para a família da minha filha, para os familiares da Inês do Paraná e para os meus amigos que estão lá em Ilha Bela, rapaz. Lá em Ilha Bela, São Paulo, litoral paulista de São Paulo, muito top. Vão conhecer a Ilha Bela que é maravilhoso. Pessoal do Hostel Granola, tá? Tem o pessoal da Alemanha lá. É chique, coisa ali. Pessoal de Curitiba, top de linha. Daqui em off a gente fala qual a cidade que nós estamos trabalhando. A gente vai assistir agora o programa agora, tudo bem? A gente volta já já ao vivo também pelo Facebook. Foi! Valeu! Tchau! Tchau!